Um esquadrão canino tomou conta dos corredores do Hospital de Urgência de Goiânia. Não teve quem não parasse para tirar uma foto ou dar um abraço. Maria Luísa matou a saudade do cachorro dela, que não vê desde que deu entrada no hospital. Muito lindo esses cachorros, né? Essa foi a primeira vez que o projeto Petterapia da Faculdade de Veterinária da UFG visitou um hospital de grande porte. Para a segurança dos pacientes, os animais foram escolhidos com muito cuidado. São avaliados obediência, temperamento e socialização do animal. Ele passando por isso, ele vai para a parte clínica. Então a gente passa para o proprietário um formulário que o veterinário do cão precisa preencher. Aí dentro desse formulário existem alguns pré-requisitos. Então o animal precisa fazer exame, precisa estar com a carteira de vacina atualizada. O diretor do UGO explica que a visita só traz benefícios aos pacientes. Alguns estão internados há muito tempo nas enfermarias. Por se tratar de um hospital de trauma, nós temos pacientes que sofrem, às vezes, algum tipo de acidente que pode envolver, inclusive, a perda de um parente. E a gente percebe que com o projeto a gente pode trazer um pouco de entretenimento e alegria para esses nossos pacientes aqui. O Leandro que o diga. O Francesco, de apenas um ano e oito meses, gastou muita energia brincando com os cachorros. Até que ele estava nervoso demais hoje, agora ele melhorou, é nervosivo. Nessa visita vieram cinco cachorros. São quatro Golden Retriever e um Labrador. Esse daqui é o Jorge. É o Jorge Golden. Vamos dar um biscoitinho para ele. Olha só. E esse daqui, qual que é? É o Baru. Ele é um Labrador. Sim, é um Labrador. E esse Superman, não. É um super cachorro. É o Cartão América. É o Cartão América, olha só. É o Simba. O Simba. E o Batman? O Batman é o Lorde. É o Lorde. Agora, esse aqui, eu sei, é o Leap. O Leap é muito especial. Sim, o Leap é coração, né? A gente pode ver que o Leap, olha só, Leap, vira para cá. Ele não tem uma patinha. Ele teve uma patinha amputada, né? Então, assim, ele sofreu o mesmo drama que muitos pacientes aqui do Hugo sofreram. Sim, a gente traz ele exatamente para dar essa lição, né? Tipo, o pessoal vê e fala assim, poxa, ele também já passou por tudo isso que a gente está passando e ele está aqui todo felizão, dando amor para todo mundo, né? A coordenadora do projeto garante que o contato com os pacientes também é ótimo para os animais. A gente nota a satisfação deles, né? Depois eles vão para casa descansar, dão descanso ao proprietário, mas aqui eles fazem um bom trabalho. Tem 20 dias que o Jamilton está internado e ele adorou brincar com o Leap. E olha que ele tinha tudo para não gostar de cachorro. O acidente que eu tive aqui foi batida da moto no cachorro. Eu bati no cachorro. É mesmo? É, realmente. O senhor não culpa o cachorro, não? Não, eu culpo não. Até porque ainda bem que ele não machucou. O senhor gosta de cachorro, então? Demais da conta. O senhor gosta de cachorro.